A feitura de BH fiscalizou bares e locais para a realização de eventos. Nesse último final de semana aconteceu isso. Foram mais de 18 interdições e autuações e você acompanha comigo a matéria. Essa cena é da dispersão dos frequentadores do bar após o anúncio de interdição do local, que fica no bairro de Lourdes, região centro-sul da capital, na noite do último sábado. Conforme anunciado pelo prefeito Alexandre Calil, estabelecimentos que não seguirem as regras sanitárias serão fechados em BH. A prefeitura de Belo Horizonte informou que de sexta a domingo, 26 bares foram fechados por descumprir os decretos municipais que tratam a Covid-19. Além disso, dois bares foram multados em mais de 17 mil reais por descumprirem a interdição. As equipes de fiscalização foram intensificadas para autuar quem insiste em não cumprir os protocolos sanitários. Festas clandestinas programadas em redes sociais também serão monitoradas por essas equipes.